Em breve, um prazo de 30 minutos para atender o público. A medida foi determinada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado. O provimento assinado pelo desembargador Francisco Paz Landim determina que o tempo de espera deve ser contado a partir da entrada do cliente na fila para atendimento. A Corregedoria vai fiscalizar o cumprimento do provimento. Caso não seja cumprido o provimento, instalar-se-á com certeza um procedimento disciplinar a fim de apurar eventual descumprimento do que foi estabelecido neste provimento. Dona Júcia Leide conhece bem o problema. Já esperou quase uma hora na fila. Eu não tenho direito especial, mas demora 40 minutos. Já passei até de 40 minutos na fila de cartório. Aliás, não dou nem informação para a gente direito, a gente fica na fila, aí quando chega lá no caixa, não é que não é a lei. Eu acho que é porque tem pouco funcionário, né? Se tivesse muito, não demorava aquele tanto, porque muitas pessoas passam a ser atendidas por duas, três pessoas. O prazo dado aos cartórios para se adequarem é de 60 dias. O descumprimento pode acarretar em punições previstas em lei sobre serviços notoriais e de registro. O serviço é público, embora prestado por um particular. E descumprido o provimento, é claro que ele poderá sofrer até a pena máxima, que é a perda da delegação.